Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Está nesta quinta-feira no campo B da Federação de Futebol com o comandante Zé Marco Ele que vai para mais um desafio como treinador do Atlético Acreano E está tudo bem, né comandante? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus, feliz em estar reassumindo, né? Na Copa do Brasil todos são sabedores do que aconteceu, fomos eliminados nos recréscimos Agora temos a oportunidade de reassumir e dar sequência no trabalho visando o cantonato estadual e o cantonato do Brasileiro da Série D São as duas competições que nós temos nessa temporada e esperamos que possamos fazer um grande jogo e alcançar nossos objetivos Essa conquista sua de 2020, passagem pelo Nordeste foi um grande aprendizado, sua bagagem com certeza subiu porque acrescentou muita coisa, você como grande profissional e agora vai para mais essa prova de fogo Sem dúvida, sem dúvida tudo agrega, né? 2021 é um ano de alegria, de conquistas, né? Apesar de tanto que a gente ouve, foi um título inédito para o Galvez, onde nós conseguimos comigo no comando Foi um campeonato brasileiro onde eu entreguei a equipe já classificada para o mata-mata Onde a equipe nunca tinha avançado para a segunda fase da competição Então foi um ano de conquista, um ano só para comemorar A passada pelo Nordeste também não deixa de ser um aprendizado, né? A gente viveu boas experiências lá no sentido de viver coisas novas Eu cheguei para comandar a equipe em quatro jogos Um clube que eu não conhecia, um elenco que eu não conhecia, nem um atleta Montado todo pelo antigo treinador, então o desafio era muito grande Fui contratado para livrar a equipe do rebaixamento, onde tinha quatro jogos Com três rodadas a gente já conseguiu esse objetivo somando os pontos necessários Tanto é que a última partida da equipe é amanhã, na sexta-feira E eu já pedi minha liberação porque fui contratado para tal missão E a missão já foi cumprida com antecedência, graças a Deus É por isso que às vezes a gente fica triste com isso ou aquilo que a gente lê ou escuta Porque ninguém veio me perguntar se o objetivo lá foi alcançado Se a passagem por lá foi vitoriosa E automaticamente as pessoas já subjugam outras situações Mas enfim, a gente sabe qual foi a nossa conduta lá no clube Qual foi a missão que foi nos passada no Nordeste Que foi essa que eu frisei Livrar a equipe do rebaixamento, graças a Deus conseguimos com êxito Com uma rodada de antecedência Então feliz, feliz, feliz mesmo pela passagem Feliz pelo objetivo cumprido no Nordeste E agora como eu frisei para você Novo desafio, nós temos o campeonato estadual aí batendo na porta Nós temos a estreia na Série D já no dia 6 Diante do equipe que está em competição Está para decidir o segundo turno do campeonato Roraimense Vai chegar na melhor condição física e ritmo de jogo Então nós estamos já pulando etapa para chegar no dia 6 o mais bem preparado possível E estrear somando os três pontos que é o principal objetivo Qual a avaliação que você faz do seu elenco nesse momento? Boa, a gente está feliz porque a gente manteve boa parte do elenco que disputou a Copa do Brasil Obviamente que a gente tem passado para a direção É umas duas ou três carências Mas de antemão a gente adianta para o ser da imprensa Nós não vamos fazer loucura A gente tem contratado juntamente com a direção Diante da condição financeira do clube Nós temos a carência ainda de um goleiro De um lateral direito De um atacante de velocidade Então essas três funções é a carência que o BTK Que nós ainda necessitamos ir ao mercado Tem nomes? Tem nomes, mas a gente prefere não revelar É porque aqui a concorrência é grande E são atletas conhecidos já do nosso estado Então se as negociações avançarem São daqui? Não, não são de Rio Branco Mas são conhecidos São conhecidos, já disputaram o campeonato aqui Então são atletas que a gente tem interesse Mas estamos tratando com muito carinho Com muito pé no chão Juntamente com o presidente Elas e sua diretoria Mas esperançosos de que chegaremos em um acordo com essas três funções Ô comandante, você conhece o futebol do Acre na palma da mão Na sua opinião Hoje O Galo vai para mais uma fase final com o Imperador Ou você acha que vai mudar? Eu analisando o material humano que nós temos E a possibilidade da gente conseguir contratar essas três peças De uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma O Atlético estará brigando pelo título E estará brigando pelo acesso da Série D Estará na final do estadual? Eu analisando o elenco Ouvi seu campeão A gente tem grandes possibilidades de estar decidindo o estadual Diante do que a gente tem aqui E mais ainda a gente conseguir trazer essas três peças Aí falar do Galvei, do Rio Branco, do Plácio Todas as equipes Aí não competem até porque eu não sei a realidade financeira A elenco desses clubes Então a gente analisa muito o Atlético, o Galo E são muito felizes e conscientes de que o caminho é longo Mas muito esperançosos de que estaremos decidindo mais um campeonato estadual A Série D, com esse elenco, tem condições de subir? Com essas três peças que eu citei Se a gente conseguir contratar Eu tenho certeza que nós estaremos brigando Lá na ponta de cima da tabela Para chegar à segunda fase Segunda fase aí já é mata-mata É um outro campeonato Onde a gente tem que elaborar novas estratégias Mas diante do elenco que a gente tem A gente tem que ter uma expectativa muito positiva De que estaremos pelo menos na segunda fase do campeonato brasileiro Quero te agradecer pela entrevista Estamos à disposição Para suas considerações e sinais Eu que agradeço a oportunidade Até para a gente esclarecer uma situação ou outra A gente sabe do respeito que nós temos por você Pelo seu trabalho Por todos da imprensa aqui do nosso estado E a gente deixa que antes de qualquer situação Que nos procure Que ouça o nosso lado também Como você está fazendo agora Antes de julgar ou subjulgar Porque cria uma dimensão muito grande Que fica ruim para mim mais como profissional Porque a gente sabe até onde chegam as notícias Que são profissionais Mas enfim A gente também está aqui sempre à disposição Para qualquer que seja o assunto Muito obrigado Um abraço viu Zé Um abraço Boa sorte A todos nós